No vídeo de hoje nós vamos realizar a limpeza desse aquário, um aquário Jumbo, onde nós temos Oscar, Tutumaré, Pintado, Cachara, Pintado, Pantado. Então nós vamos realizar a limpeza da parte de cima e do santo. Mas eu vou explicar como funciona quando nós limpamos o santo e quando nós limpamos a parte de cima, porque muda um pouco da limpeza. Eu vou te ensinar a limpar o santo e não matar o micro-organismo e as bactérias que nós possuímos nas vidas. Vamos lá? Pessoal, nós vamos ensinar você a limpar o santo e o seu aquário. Existem vários tipos de filtro. Um dos filtros se chama santo e eu possuo aqui e uso o santo. Também tem o canister, tem o hang-on e tem o filtro interno. Vou estar mostrando para vocês a minha sala de aquários e também os filtros que eu possuo. Esse aqui é um dos santo que eu tenho, 120 litros. É o que nós vamos estar limpando neste momento. Nós vamos fazer a TPA desse aquário. Esses outros aquários eu já fiz a TPA. Aqui é um sistema de santo também. Esse aquário é de ciclides africano. Nós usamos o canister. Aqui está um tambor que nós vamos fazer um filtro para o lado que nós estamos projetando. Aqui nós temos carpas. Usamos o sistema hang-on. Aqui é o sistema hang-on. Nós temos a tampa. Eu não coloquei para ver melhor o filtro. E aqui eu tenho um aquário de tartaruga. Eu uso um filtro interno. Pessoal, para realizar a limpeza, eu vou convidar o Ziquiel. Sempre ele me ajuda para limpar os aquários. Então vamos lá. Vamos iniciar a limpeza. Primeiramente, nós desligamos a bomba. Bomba de recalque. A minha bomba eu desligo aqui em cima. O que é que nós vamos esperar desvaziar a água até chegar no cano que desce para o santo, no livro. Para a gente iniciar a limpeza do aquário logo após o santo. Aqui a gente abre a tampa. Pode deixar a luz ligada. Vou tirar as tampas de lixo. Tem no aquário. Eu aqui utilizo uma mangueira normal. Tem pessoas que compram a ponta. Onde não puxa peixe, não puxa areia, não puxa aspetos. Então eu uso uma mangueira normal. Mais barata, mais guiável, mais simples. Mangueira de três partes, uma polegada. Onde possui cinco metros de comprimento. Eu vou jogar a água para fora do nosso cômodo, aqui do nosso quarto. Então eu vou pegar a mangueira, vou colocar a mangueira dentro da água. E sempre na outra ponta, você pode realizar a forma de sucção com a boca mesmo. Se esteja limpo, limpo, certinho, com um pano. Ou se você preferir, coloque uma mangueira de água ligada. E a mangueira vai jogar água e você tira a água da ponta da mangueira ligada. E a água vai estar retornando e jogando a água fora. Para a gente realizar a TPA, eu sempre realizo 30%. Eu sempre tiro 30% de água. Porém, quando eu vou limpar o santo, eu vou tirar cerca de 15% a 20% só. Porque eu vou perder muita água do santo. E a intenção é a gente não perder a biologia que existe na água. Então, neste momento, eu vou tirar 20% da água da parte de cima do aquário. Se você preferir não mexer na parte de cima, é melhor ainda. Só limpar o santo e depois, na outra 10, 3 dias, limpar a parte de cima. Mas se você quiser realizar a limpeza dos dois, sempre tira menos água na parte de cima. Então, vamos tirar de 15% a 20% e limpar totalmente o santo. Agora, quando não vai limpar o santo, você pode retirar até 30% da água. O Ezequiel está me ajudando. Ele já fez a sucção na mangueira e já iniciou, então, uma retirada da água. Vamos limpar o fundo do aquário, os resíduos. Não velha na areia. O certo é a limpeza do aquário. A TPA é fazer toda semana. Porém, o sample é fazer de dois em dois meses. Só faz a limpeza da parte da manta ou do perlon. Então, estamos realizando a sucção. Sempre olhando o nível da água, que não pode passar de 15% a 20%. Esse lado eu terminei, vou passar para o outro lado. Então, nós tiramos os resíduos do fundo. Eu vou mostrar para vocês que o santo está cheio de água. Porque nós deixamos descer bem a água. Então, eu vou ligar a bomba para me secar esse reservatório aqui, o último, que possui a bomba de recalque. E assim vai dar uma subida na água do aquário. Vamos lá, então. Esvaziar. Agora, nós desligamos a bomba. Nós vamos retirar as tampas do sample. Desligamos a bomba. Agora, nós vamos retirar a tampa do sample. Você arranca o seu conector, não sei como é que é o seu santo, ou como você vai fazer. Você vai retirar o perlon, mas também possui o perlon, possui essa gradinha e possui também uma espuma. Tive o perlon. Vamos colocar a mangueira novamente e vamos fazer a sucção da água. Então, o primeiro compartimento nós vamos limpar ele inteiro. Vamos sujar toda a água. Você fecha, né? Aqui, no caso, eu fecho aqui o registro. O meu registro está quebrado, então eu fecho. Com o alicate. E aí, pessoal, chega o momento que para. Agora, nós temos que ir no pano. Vai até secar tudo. Após limpar o primeiro compartimento do sample, eu vou colocar o perlon. Não podemos deixar nenhum buraco no perlon. Após colocar o perlon, vamos colocar a espuma. Coloque bem certinho para fazer a filtragem física da água do aquário. Agora, nós colocamos essa placa de plástico para fixar o perlon. Vamos iniciar a limpeza no segundo compartimento. Onde está as conchas e a aragonita, que serve para subir o pH do aquário. Você coloca uma mangueira e começa a fazer a sucção da água. Eu vou colocar a água um pouco no balde. É onde eu vou usar a biologia da água para colocar as conchas e a aragonita. E também, logo após, vou colocar as mídias. Nunca use a água da mangueira para colocar as mídias e as conchas. Sempre use a água do aquário. Após limpar, retirar toda a água e passar um pano, volte as conchas. E a aragonita. Agora, vamos iniciar o terceiro compartimento, onde estão as mídias. Vamos tirar as mídias e colocar também na água do aquário. Até a última mídia. Vai sobrar um caldo bem sujo. Vamos limpar o caldo. Utilize um pano e vamos retirar toda a sujeira. Depois de limpo, vamos repor a água do aquário. Estamos fazendo a sucção. Aqui é bem limpa essa parte. E você vai eliminando a água. Agora é só aguardar. Está enchendo. A água já chegou no mídia e já está descendo para o santo. Já encheu o primeiro compartimento. Está enchendo o segundo. E nós já vamos iniciar a colocar a mídia. Enquanto está descendo, nós já vamos colocar o cano. Só lembrando que cada santo é um jeito de trabalhar, é um jeito de limpar. Esse santo, por exemplo, ele já muda um pouco o jeito de limpar. Mas eu estou explicando o padrão. O procedimento sempre será igual. A água acabou de chegar no compartimento das lídias. Então vamos iniciar botando as lídias. Vou trocar. Acabamos de colocar a mídia no filtro. A água já está caindo no compartimento da bomba de recalque. E agora nós já vamos poder ligar a bomba, porque a água já passou do nível da bomba. Vamos então ligar a bomba. Vai começar a subir a água. Vai iniciar a água no aquário. Agora nós vamos deixar o aquário ficar no nível bom e o santo também ficar no nível bom de água. Já acabamos o procedimento da limpeza. Acabou de chegar a minha filha aqui. Ela vai dar um salvo para nós. Olá pessoal. Se você tiver gostado do meu canal, inscreve e deixa o meu like. Vamos finalizar então. Fechando o santo também as tampas. A tampa é para não evaporar a água. Agora nós vamos fechar o aquário para finalizar. Finalizamos a limpeza do aquário com a ajuda do Ezequiel. Coloque nos comentários qual é o seu aquário, qual é o seu filtro, para a gente interagir. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.